Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android, 3211-0409. Focada na gestão estratégica de empresas dos mais diferentes portes, o Cicred inaugura na capital a sua sétima unidade que possui um grande diferencial. Confira! Inauguração da nova unidade do Cicred Campo Grande no bairro Chácara Cachoeira apresentou ao público a nova marca da instituição financeira cooperativa. Uma inovação que pretende se tornar referência nacional. Nós estamos fazendo realizar parte do nosso plano de expansão a nível nacional. Nós temos um projeto que se iniciou agora em 2015, deverá terminar em 2020 e até lá o nosso desejo é que nós estejamos presente em todos os estados brasileiros. Ultimamente agora nós recebemos 29 cooperativas do Norte e Nordeste do Brasil que vieram a fazer parte, estão já usando a nossa marca. Aqui no estado nós estamos com o projeto de estar presente em 100% dos municípios do nosso estado até o ano de 2020 e esse aqui foi mais um passo, essa unidade moderna que a gente está entregando para os nossos associados, uma concepção diferente de atendimento. Esse é o nosso trabalho. Durante a abertura, o presidente da Cicred Campo Grande discursou sobre os benefícios dessa nova unidade e do orgulho de estar entregando mais uma agência para os associados da capital. Aí na entrada uma senhora me disse que estava tão contente, ela faz parte de uma outra cooperativa, foi tão contente que disse que agora vai já se associar conosco. Então é uma satisfação para a gente ouvir essas pessoas, entre os convidados, esse tipo de depoimento. Uma marca que está em constante evolução, por isso a arquitetura conta com um design moderno e amplo espaço para oferecer ainda mais conforto e comodidade aos associados, além de equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Os associados podem buscar aqui todos os produtos e serviços que uma instituição financeira convencional tem, para empresas, para pessoa física, para o segmento rural, para micro e pequenas empresas, enfim, pessoa jurídica, cobrança, operações de crédito, aplicação financeira, descontos de duplicata, todos os produtos de crédito e de aplicação financeira. Para as pessoas físicas, cheque especial, os produtos de conveniência, esses que se usa no dia a dia e também se tiver alguma atuação no agronegócio, todos os produtos do agronegócio ligados ao FCO, BNDES, custeio agrícola, custeio pecuário, enfim, o que uma instituição financeira convencional possui, o Cicred vai ter nessa nova unidade à disposição dos seus associados. Obrigado, internauta, por assistir os nossos vídeos e quero lembrar que você pode compartilhar essa matéria com seus amigos, baixar também o nosso aplicativo no seu smartphone e ainda conferir o nosso canal no YouTube, é o Festas e Eventos TV, sempre junto com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.